A vereadora Ana Carolina Martins do PRB protocolou uma indicação pedindo que o Canil Municipal não feche as portas nos finais de semana e nos feriados. Além disso, ela sugere que seja disponibilizado um número de telefone de plantão. Segundo a vereadora Ana Carolina Martins, foram as reclamações constantes da comunidade que fez com que ela protocolasse na Câmara de Vereadores uma indicação, que segue para o gabinete do prefeito solicitando melhorias no serviço do Canil Municipal. Primeiramente a reclamação era a questão do Canil Municipal encontrar-se fechado nos finais de semana, o que dificultava a comunidade ir lá e adotar ou mesmo fazer a visita para aqueles animais, já que o Canil Municipal fica num lugar muito afastado, fica lá no Itaipava e contra mão para o resto da cidade. E por segundo, nesse feriadão que houve, a gente teve conhecimento que não existia um telefone de plantão emergencial ali para a zoonose e o Canil também encontrava-se fechado. Então, deixou em situação muito constrangedora para mim, vereadora, dizer que nesse feriado e nos finais de semana, o município de Itajaí não tem um plantão para acolher, para acudir e para cuidar desses animais que são maltratados ou mesmo abandonados ou correm situações de risco. Nós tentamos entrar no Canil Municipal, mas não tivemos autorização da Secretaria da Saúde de Itajaí. O Canil Municipal de Itajaí está localizado no bairro Itaipava e funciona em horário comercial. O Canil Municipal precisa sim ter mais funcionários e que tenha a disposição de mantê-los lá nos finais de semana e feriados, e sim uma pessoa dedicada para o plantão ali na zoonose ou mesmo na diretoria da FAMAI, assim como a Prefeitura e a lei entender que é de direito. E o escritório de advocacia da vereadora foi assaltado esta madrugada. A Polícia Civil está investigando o caso. E agora vamos falar de esporte. O Marcílio Dias venceu fora de casa e pulou para a segunda colocação da Série B do Campeonato Catarinense. E a Seleção Brasileira também venceu a Espanha. Quem traz todos os detalhes para a gente é Sérgio Mota. Olá, Luciana. Boa tarde. Boa tarde você que assiste ao MCA Notícias. Como você já mesmo disse, o marinheiro conseguiu vencer a sua primeira partida sem o técnico Paulo Turra e sem a parceria da LA. Joga quarta-feira que vem em casa. Bom, Seleção Brasileira. Mais uma vez o Brasil venceu, confirmando o favoritismo e os 100% na Copa das Confederações. Quem também venceu foi a Espanha contra a Nigéria e também o Uruguai que goleou o Tahiti. E o Tahiti agora já foi embora para casa. Então vamos ver imagens aí do Tahiti se despedindo. Uma seleção muito carinhosa. Olha só, agradeceram muito aí o carinho dos torcedores brasileiros. Tomaram 24 gols, fizeram apenas um contra a Nigéria e saíram felizes da vida. E tá certo, né? Foi um sonho aí que se realizou. Dificilmente a seleção do Tahiti vai participar de um torneio de uma importância como a Copa das Confederações. Bom, o destaque do esporte também é o Campeonato Mundial Sub-21 que aconteceu na Croácia de vôleibol. E dois representantes da cidade de Itajaí estão vendo no pódio aí. O Alisson Francione e o Gustavo Carvalhais foram campeões aí. Então parabéns aí aos meninos de Itajaí, eles que representam o vôlei de Itajaí, foram lá para a Croácia ontem e venceram o Canadá se tornando campeões mundiais de vôleibol categoria Sub-21. Bom, mais detalhes, os gols, Marcílio, tudo mais ao meio-dia e 45 no programa Esporte News. Então, espero você lá. Obrigada, Sérgio. E claro, os resultados aí do jogo entre Brasil e Itália. A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com as últimas informações de Itajaí região e a previsão do tempo. E ainda com uma reportagem sobre a redução da tarifa de ônibus em Itajaí que começou a valer no sábado. E ainda hoje aqui no MCA Notícias, Portonave supera a movimentação de contêineres no mês de maio. Joaquim Lacerda vem para comentar este assunto. E tem também todos os detalhes sobre os haitianos que deixaram o país de origem em busca de uma vida melhor aqui na nossa região. Não saia daí que a gente volta já já. Agora você acompanha imagens ao vivo de Itapema. O dia também segue chuvoso nesta segunda-feira. Agora meio-dia e 16 minutos. E aí E aí E aí E aí